Um trabalho que exige atenção e reúne jovens e adultos. A cada ano é algo diferente, um aprendizado diferente, onde procuramos não repetir os desenhos, porém mantemos o tradicional, que é o símbolo da Pastoral da Juventude, que é o primeiro que a gente faz. É um trabalho árduo, minucioso, que a gente faz com muito carinho todo ano. A gente está aqui preparando os tapetes Corpus Christi. Para quando a procissão passar... Para quando a procissão passar, poder apreciar todos os desenhos. Nós fazemos com muito carinho. Os voluntários passaram toda a madrugada realizando a confecção do tapete, que ganhou força em 2012, quando as paróquias da Diocese de Caxias se mobilizaram para manter a tradição. E a cada ano vem aumentando a participação da comunidade. Muito interessante pelo fato de a gente estar... Todos estão ajudando, compreensão de todos. E também, tomara que fique bonito. Na montagem do tapete, em frente ao ardo da catedral, João, que veio da cidade de Colinas e está passando a temporada em Caxias, também deu uma parcela de ajuda aos voluntários. Apesar de ser meu primeiro ano aqui na cidade de Caxias, porque eu também faço parte da Pastoral da Juventude na minha cidade. No caso, eu tive que mudar para cá, mas eu posso continuar a tradição desse tapete maravilhoso, que é para representar tanto como o feriado, como o nosso Corpus Christi. Então, é bem gratificante. Para conseguir cores tão belas em um tapete, é preciso usar a criatividade. Aqui, por exemplo, encontramos três matérias-primas. A areia, o sal e até mesmo a borra de café. Um trabalho encantador para os voluntários. Realmente, é um trabalho muito encantador e lindo, e que ajuda a nossa comunidade. Através da criatividade, a fé em Jesus na Eucaristia é demonstrada por meio de símbolos litúrgicos. Na madrugada, o centro histórico foi embelezado pelo tapete de Corpus Christi. A fé em Jesus na Eucaristia é demonstrada por meio de símbolos litúrgicos. A fé em Jesus na Eucaristia é demonstrada por meio de símbolos litúrgicos. A fé em Jesus na Eucaristia é demonstrada por meio de símbolos litúrgicos.